Que fria é isso? Que óbvio a ti. Ai, que cama gelada que está. Ai, deixa-me sequer virar a pesca lá. Pode ser que o meu Rogério me acalça. Rogério, meu amor, Rogério, meu amor. Ah, mas o Rogério não está aqui na cama. O cu, já são cinco e meia da madrugada e aquele homem sem chegar. Ai, Rogério, Rogério, eu não estou a gostar de nada da forma que te andas a portoar. É que já são muitas noites seguidas que as passo mal dormidas e vejo as horas de estante em estante. E tu chigas sempre com mais uma mentira. Mas juiz ninguém me tira. Ai, tu deves ter, mas é um amante. Ai, eu tenho que sair daqui para fora. Estou agoniazíssima. E a coisa não sabe. Tenho que sair. Ai, vocês. Ai, se não há uma, gente. Ai, encheu. Ai, se um dia descobris que ele me deixa aqui as noites sozinha para andar aí a curtir e a estragar uma coisa que é minha, Eu até te posso garantir que mal te apanha de orgulho e passe a mão a uma terceira de perdoar. E aposto que vais a perdoar com falta de alguma peça. E aposto que vai sair daqui para andar aí a curtir e 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 a curtir. E a curtir e a curtir e a curtir e a curtir e a curtir. E a curtir e a curtir e a curtir. E a curtir e a curtir e a curtir e a curtir. A vossa sala é abençoada por estar recheada de gente talentosa. Aqui cheguei com a firme certeza Que a vossa beleza era maior ainda Trouxe comigo para vos entregar A Santa Graça do Espírito Santo E sobre vossa quero derramar Para assim abençoar Quem eu gosto tanto E a luz de volta da casa A boca que gosta de amor No certo dia eu tive este sonho Para mim tal risonho é meu coração Então brincava quando era criança A puxar uma dança de varinha na mão Nunca pensei sentir esta alegria De novamente estar junto a vocês De vos poder abraçar neste dia Sentir esta magia pela quarta vez Sou muito nova mas tenho o dever de sempre Minha doce a raiz que me fala O carnaval é esta festa que me seduz Este foguete de luz que no peito estala Ser terceira em si é poder sentir Em nossa alma esta vibração Ver a terceira toda a plaudir Para se cumprir esta tradição O nosso grupo ano passado ficou magoado por sentir saudade Não foi possível ver a vossa beira E erguer a bandeira da nossa amizade Mas este ano de novo voltamos Para louvar a casa de saúde O lugar onde nós trabalhamos E nos orgulhamos por essa atitude E nos orgulhamos por essa atitude O lugar onde nós trabalhamos O lugar onde nós trabalhamos E nos orgulhamos por essa atitude Como o tempo já se encurtar O nosso assunto vai entrar A mentira tem perna curta É o que vamos apresentar Como o cheiro caixão A casa recadrutada A mulher é caixão A nossa casa recadrutada Mas o dia a casar A santa maior manhã É a loucura da semana E a rima do que será Ela certamente que está a fazer o pequeno almoço agora Será que eu posso saber O que é que andaste a fazer para chegar nesta hora? Eu Tu não gagueis Tu não gagueis Eu 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 cá te fui a trabalhar E só agora é que vai Tu devias mas era dar Mais valor ao marido que tens Oh Rogério Rogério Olha bem para mim Se tu continuas a chegar a casa Mais algum dia de madrugada A única solução que tu tens É que tu vais para a casa de tua mãe E eu vou para a casa de meu pai Isso é uma falta de consideração Se eu trabalho a hora de serão É para nada te faltar Olha, mafada Queres saber? E cai na ti para churro nenhuma para te sofrer E vou para a cama descansar Tu não me enganes Com esta tua cara de insonio Vizinha Quem é? Quem é? A vizinha Vizinha Eu mal entrei aqui e ouvi um barulho de frente Tinha alguém a brigar? É o meu Rogério que nasci indireita Ah, coitadinho Tanto novo e já dessa maneira É quase que aposto Que ela anda deitada E cá alguma verdasqueira Olha, minha amiga Tu lamentas a sorte que deixe-te dele Mas se tu fosses solteirona como eu O que seria de ti, então? E de que me serve E tira um marido Se ele chega a casa Mais espremido Como quem espremou-me o meu Olha, minha amiga Para a verdade Te diz Isto são coisas que não me consomem Ah, tia Paulina Olha bem para mim O que é? Tu nunca quiseste casar? Eu? Ah, minha Que ideia de te tomes? Ah, mulher E tu achas que uma mulher deste idiato Ia querer casar? Claro que sim Dá muito bom amanhã e soltei Será que ainda vou ter uma ação? Basta Se tens que dizer Mesmo com esta ideia? Sim, tia Paulina Que ideia de te tomes? Agora a minha idiata A minha idiata Ah, não é discreta, de certeza Ah, eu tomei a barulhadinha da minha cabeça E nada disso Mas olha Vou-te dizer E faço 32 anos No dia 31 deste mês Ah, ainda disse que ela não era discreta 31 de fevereiro Quero, tu acredites, quero não E juro Pela minha salvação Que eu nunca me deitei com um homem nenhum Ah, tia Paulina Por aquilo que vejo eu Já não há mulheres como a tia Paulina? Não há Não há então? Não há Ah, tia Paulina Tia Paulina Ei, tia Paulina Ah, tia Paulina Tu nunca mesmo sentiste Como é que eu ia te explicar Que há quem não queria magoar Não magoas? Um... 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 Diz Diz Sim, mulher Ah, mulher agora desejo Ah, desejo Ela é igual às outras Ah, nessa ainda te vou mentir Ah Ah, já senti então Ah Olha, vou-te contar Mas tu tens que jurar aqui à tia Paulina Tu não vais contar a ninguém Ah, eu não sou mexiqueira nenhuma Estão? Ah 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 Uma vez Eu estava sentada na minha sala A ver-te e vi E o que é que viste lá? Ah, eu vi um homem A começar-se a despir Ai, paciência Que calor que está-me a dar Olha, à medida que ele despira Ah, dia Paulina Ah Olha Eu ia sentindo Ah, dia Paulina Ah, dia Paulina Ai, que dá mesmo E um ave não ia Por minha cima Saberes? E também para baixo Está? De repente Passou-me um nevoeiro Ah, faltou a luz de certeza E antes que eu visse um avião Ai, o avião Olha, larga-me foi a fugir Também eu Já estou farto de patrulhar essas ruas por aí? Olha, mas vou ter que me contentar Puxei essa a vida que eu escolhi É um polícia Ei O senhor é polícia? Está na veia aqui? Está muito às maldezistas Ah, senhor O que é que anda aqui a fazer um polícia na minha canada? Onde a patrulhar a sua canada? O senhor patrulha? E o que é que o senhor vai patrulhar aqui na canada? É que o anda recebeu umas queixas com as suas vizinhas à noite Andinha a deitar os sacos de lixo para a canada Porcas Mas olha, senhor polícia, o senhor pode patrulhar a vontade Que aqui não há ladrões Não? Não? E a senhora o que é que anda a fazer para aqui essas horas? Em que é que eu lhe posso ajudar? Nada O senhor não pode ajudar aí, nada O senhor diga-me cá uma coisa, seu patrulha O que é, o senhor veio sozinho? Não veio mais nenhum patrulha? Não Vejo aqui mais algum polícia Vem só um? Só um? Ah, estou na canada Não é que és? Não é que és E está a ver a sonhar As pessoas realmente, quando começam a envelhecer Dizem para aí tanta a generada E por aquilo que estou a ver Aquela anda a sonhar a cordoada Isto não pode continuar assim? Não pode? Não pode? Ele chegou a casa outra vez de padrigoada Chegueu a casa Veteu-se ao pé de mim Vireu-me cu E não me disse nada A vocês Eu ando... Ah, está aí Ele a sonhar outra vez Ah, ele a dormir Ele dorme, mas é bom A vocês tudo desconfiado Desconfiado Que eu tenho qualquer coisa Alguma amante E vou-me ver na tableta Deu claro que a gente descobre tudo Lá é que a gente vê As meninas em cima Ai, ai vocês Ai vocês Daquela yanda Olha que vão... Olha lá, olha lá a mão Ai... Ai vocês Ai vocês Vou-lhe puja a mão E um boneca que ia pôr uma língua de fome E um boneca que ia pôr uma língua de fome E um boneca que ia pôr uma língua de fome E um boneca que ia pôr uma língua de fome Que ele tem mas é um boneca que ia pôr uma língua de fome Ai... E continuando Mais para baixo Que a gente aqui A gente vê tudo Tudo, tudo Diz assim Rogério Eu só me sinto bem contigo Tu és a minha vida A minha magia Tu quando estás na cama com muito Fazes-me ver estrelas Ai não seja na tua ver nada Ao meio de doia Amo Ela vê estrelas mesmo sem querer Mas desta vez O meu rejeito Vai ver as mesmas estrelas que ela vê Vocês vão ver O meu rejeito vai chorar Tua canção de uma drogada E a mulher vai ficando A sobra de sonhada Mas um dia cascai E a esposa vai apalhar E a pessoa vai chorar E o meu rejeito não vai passar Ei, amor Nem pra mim Nem pra mim Ei, amor Onde é que ele vai ficar sem ela Ah, regiê Onde é que tu estuás Ah, você Há tanta gente por aí Ah, regiê É aqui Está a jeito Ele deve estar atratados com a nariz É longe É longe É longe Ai, escuro Já vou a bolosa Mamigo de cor Andas Não vais chamar Não é preciso Não é preciso O carro de lixo está a passar Não é preciso Eu não vou chegar E vou descobrir Quem é um bom andar Que anda atrás a lixo aqui para o meio da canada Isto é que usa para os cães virem ruas Maldita. Ai, não esqueci de saco-te. Mas era o pior da senhora. Está aqui. Senhor! Nome do Pai de Filho Espírito Santo. Isto mesmo há coisas que o está a querer. Isto está cheio de comida. Isto é o pior da senhora. Olha, vocês, uns sem terem nada para comer, os outros a meterem comida fora. Cuidam! E depois vem a comunicação oficial dizer que está em crise de Portugal. Isto a mim já não me espanta. Porque olha a meter e comida fora assim. E tem cá para mim que Portugal nunca mais se levanta. Não posso nem enseñar porque agora não quero ficar assim. Está aqui para mim e sempre 45%. More ajuda a minha caridade com uma abaixo e lembrança. Como o dominante 200 com habilitada. Só queria tal naver-feira. Ai... Senhor Regério, Senhor Regério da Clínia Ficilho, para alante que já nos esclareceu, então conto-me lá detalhadamente como é que isso fez em seu. Ora, o que se passa é que meu patrão tem pedido para fazer cer찮ão... que eu tenho serviço bastante, e quando eu trabalho até madrugada Aquela tola fica desmeda quando adormir com a mão Ah, senhor patruja Se fosse ao adormir Era muito e não era nada O pior é que ele trabalha tanto cortadinho Que quando chega à casa Ai, ele vem tanto fraquinho Tanto fraquinho Ai, tanto fraquinho Com o meu devido respeito a senhora vai se aborrecer talvez É porque nada lhe dava o direito de fazer o que lhe fez Ela é uma ingrata Uma indecente Ai, vocês O que aconteceu, senhor patruja Foi um incidente Com um final muito infeliz Eu era só para lhe ter dado um pescãozinho de nada Mas a de seura estava tanto bem amulou É que eu cortei no grafito pela raiz Tem uma graça Não evites que usas a galva Está tudo muito mal controlado Ela já me tinha ameaçado Que ela me cortava o periquí de fora O seu caso é muito desconto Coisa igual nunca se constou Pois, eu vim no hospital A instante O moleque Ele até diz que lhe faz um implante Mas o pior é que é preciso Quatro que ela cortou Ah, o saco mesmo com três nós bem netos Da maneira que as coisas e para isso foram netos Já devem ter que muito Pois, eis como agora aqui a lembrar Que um está na outra via a tia Paulinha a juntar Um saco estava aqui caído Ah, então não podemos esperar Vamos falar com ela num instantinho Ah, vocês Será mesmo que a velha ia a passar Quando a tia e o saco para o cão Nesta hora eu andava a rondar E como eu sou muito esperto e velhaco Pelo canto do ouro eu pus-me a olhar E vi a velha a juntar um saco Ah, vocês Para que será que a tia Paulinha queria uma coisa daquele tamanho? Pois, e cá não é de vocês pelo quê? Só se for para embalsamar Olha, a nossa primeira que eu moro Ela tem a cabeça de um tanto bem embalsamada Ah, Rogério, Rogério É que cá já vi cabeças toda embalsamadas Mas são cabeças grandes Bem enfeiteadas Com os olhos muito arregalados Que a gente até sentados na sopa A gente até consola a olhar para elas Mas, misericórdia, Nossa Senhora Misericórdia, Nossa Senhora O que tu tunhas Não tem nada que embalsamar Não tem nada que embalsamada O que tu? Mas, misericórdia, Nossa Senhora Quando derram de cada Outro mundo é esforriada Mas, um dia a casa cai E a esposa vai ao palhaio Chega-se no pão de uma saia Pantarinho, meu Deus É que é meu Deus Há capa lu! Isto é alguém para me apressores! Dê pa lu! Quem é? Quem é que está a botar a pó? É o superbuato! Desculpe, minha senhora, mas tenho umas perguntas para lhe fazer! Posso ouvir? A que se deve a esta invasão? A gente vem aqui buscar um suaco, que aqui o agente de Pavão viu a tia Paulina junto lá, à frente do meu petão. Vai! Vai lá buscar um suaco. Lá vem que tem a peça que poteça ao meu marido. Olha, minha amiga, não sou mulher de Arocavaco, mas tu realmente tens muita malícia. Bem, veja que a minha casa buscar a precária de um suaco foi preciso trazer-lhe um pelúcio. É preciso? É preciso trazer pelúcio? É? É, porque aquela peça é muito importante. Importante? É, sim. Não vejo qual seja a importância, meu amigo. Mas olha, espere aí um estantinho, que já levas o suaco contigo. Mas esperas aqui. Ah, anda! Vai buscar! Não vejo atrás de mim! Vai buscar o suaco, anda! Anda, biscoita! Não vejo aqui! Nunca vi, sim, tanto, jogar a Futura. Pega! Posso ficar com o luco para ti. Não queres um suaco? Um suaco na queres! Ah, bom peganiça, não tinhas bem-te! Vem! Mas... Mas este saco na tireada? Cadê-me o artigo que estava aqui? Cartigue! O 42 barra 33. Cartigue, está-te-me a falar, homem bebês. É o amor que tinha aí tinto. Era uma salsicha de grelê? Uma salsicha? Sim, mas ela estava assim uma coisa... Meia deslavada. Não estava tão deslavada. Mal entrei a boca da canada e dei ao meu cão. Ah, Tia Paulina, tu deste mesmo ao cão? E a senhora tinha noção do que é que estava a fazer? Olha, vocês, eu juro que eu não estou a perceber. Vocês expliquem aqui uma coisa a Tia Paulina. Aqui não era daquelas salsichas com coelho, que mal se mete na brasa e começa a derreter. Com coelho? É, e com fiabo tamão. E capo xeabo. Ainda se conhece essas coisas. Olha, eu sou uma mulher muito pobre, que nem casa minha tem para meroar. Mas eu vou ali à chacharia e eu compro uma para te dar. Oh, Tia Paulina, deixe-te te perdoar. É por mim e nunca te vou perdoar. Por isso eu como vou tanto tempo a mastiguer? Já lá era rico, senhor? Não, o cão era velho. Meio bobinho. Se fosse novo, outro encamento. Estou bem de bobinho. Então, para resolver essa situação, a gente vai ter que matar o cão. Ei, ei, ei. É para matar o cão. Ai, vocês. Matar o mecão? Isso nem pensares. Culpa tem o bicho dela. Não custa de umas salsichas com coelhos? Agora mata o mecão. Olha, senhor policia, mata o teu. Mateis um cão. Mateis um cão, mata o teu. Vem para aqui. Ainda se dizem que são polúcias. Erro. Vem para aqui, para a minha casa. Batei à porta com aquela força toda para vires matar o mecão. Isto nem pensares. Isto nem pensares. Experimenta. Espera entrar aquela porta para dentro. Experimenta. Matou o mecão. O bicho não vai matar o mecão nenhum. A senhora sabe que está... Isso o povo deve vai com a calma. Vai com a calma. Vai com a calma. E quem vai saber se eu já atrodesce as patrulhas? Vá patrulhar para o trabalho. Está presa, está presa, filha. Minha latatia. Oh, minha lata Miquê. Eu juro-te que não vou mais as vardasqueiras. Eu quero a viver contigo aqui em que... Não me toques. Tu não me toques. Olha, Roger, tu até agora ANDAS QUE nas vardasqueiras e eu em casa sozinha, agora quem não te queira sou eu. E pega-me as trouxas que tens em casa E vai para a casa de tua mãe Desta forma terminamos A nossa simples brincadeira Que com orgulho ensaiamos Para o Carnaval da Terceira O conceiro que chegou A casa da barucada A luna é batida 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 E quando a vida obriga a deixar Todos aqueles que nós mais amamos O coração fica a sangrar E com a saudade choramos A esta dura e triste realidade Que atualmente no mundo existe Vai separando a humanidade E nenhuma família resiste Nos quatro cantos Nos quatro cantos E os dois espalhados Estão os filhos que me emigraram E vão sofrendo muito amargurados Pelos pais que um dia deixaram O coração e a luna é batida O coração e a luna é batida O coração e o coração e o coração E vão sofrendo o coração Quando a vida obriga a deixar O coração e a luna é batida E não podem estar com seus parentes Estas pessoas que no palco estão Merecem o nosso abraço amigo Pois trabalham numa instituição Que mais tarde pode ser nosso abrigo Eu peço a Deus para me iluminar Para encher os meus pais de carinhos E que um dia possa deles cuidar Como a minha mãe cuida dos velhinhos Eu gostaria de um dia viver Num mundo mais perfeito e seguro Ver muita alegria renascer Para nos abraçar no futuro Temos a guerra tudo destruído E as crianças de fama morrendo A ganância todos iludindo E o amor também se perdendo Mas por enquanto as ilhas dos Azores São santuários goiando no mar Nossa Senhora, pastas e sabores E não deixes nosso pão faltar A caminhão de vocês que não estão E não deixes nosso dono E o amor também se perdendo Pois a vida nos pensamos E o amor também se perdendo 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 Como teve o nosso fundador O Bento Méni, homem tão bondoso Ofereceu a vida à humanidade Tinha um coração generoso Praticou apenas a caridade Nós desejamos nesta despedida Que este santo viste em proteção Que ele seja um exemplo de vida Habitando em vosso coração Nós desejamos nesta despedida Pois a vida nos espera é gostar de um coração Que a companhia do mundo adorado Foi o mar que fica nação a vosso coração Pois a vida nos espera é gostar de um coração Que a companhia do mundo adorado Foi o mar que fica nação a vosso coração Pois, pois e que a companhia do mundo adorado A companhia do mundo adorado Amém. 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 Vá a tomar? Viva!